Com licença, natural man. Já terminou com isso? Gostaria de usar esses pesos para o meu aquecimento. Sempre olá, Tic Norris. Eu ainda estou treinando. Chama isso de treino? O homem de verdade carrega bem mais que isso. Acho que eu não sou homem. O pré-treino é mastigar um pé de café inteiro de manhã cedo. Tá achando que isso é o máximo? Eu como um coco com casca e tudo antes de vir pra cá na academia. Eu trituro uma jaque inteira no liquidificador e bebo. Eu amasso pimenta chilena e sugo para o nariz até chegar no cérebro. A ave maria é doida. Isso nem é músculo. É meio estranho pra falar real. Pior que eu nem sei por que eu faço isso, mano. Arde pra caramba.